Bom, estou aqui baixando o vídeo da introdução do show do Facebook, 10 GB de vídeo, vou deixar baixando aqui, enquanto a gente vai fazer a passagem de som e de luz, e até a noite a gente vai ter isso em mãos e soltar, enquanto isso, nossa vez que eu vou dar. A gente está aqui na passagem de som e de luz, esse aqui é o nosso nomeador Santiago, faz a luz todo do show, tipo, todo aquele efeito de luz, todo esse cara que faz. Não, não, quem faz são os aparelhos, eu sou o comando deles. Didi mofoca. Vamos nessa. Vou pro hotel dormir, abraço. Valeu, tchau. Bom descanso. Tá, já está resolvendo essa parada já, está tranquilo. Então, está na correria aqui sempre, né? Eu sou o Renan Piva, produtor, sou tour manager do Felguk, fotógrafo, faço alguma coisa no marketing também lá com o pessoal da Boost, da Nova. A gente está aqui no show, hoje tem show de pra 30 mil pessoas aí, e tem que ir lá, valeu. Cara, sejam bem-vindos ao meu jardinzinho. O meu jardinzinho é a parte que eu mais gosto que eu fiz. Tinha um grande ideia. Eu não tenho, meu, é porque ele está sujo, não vai colar em cima. Tá legal, tinha que passar o produto. Bigode grosso. Aí, galera, porra, tive uma ideia, isso é maneiro, mano, que dá? Maneiro, bigodinho? Bom, cara. Pera aí, isso merece. Pera aí, isso merece. Valeu, galera. Valeu, Manos. Bracho. Ô, meu irmão, rapidinho, estou baixando o chofá aqui, rapidinho, cara, rapidinho. Última, última vez, velho, segura. Ó, marquei 8h15 com ele. Segura, velho. Já são 8h30. Pô, mas o Guk sempre atrasa, fica tranquilo. É, a segurança dele é que o Gustavo sempre se atrasa, o Gustavo, o Guk. Tá rindo aí, né? Não, não pode ser vídeo pra ele não, hein? Não. É demissão na hora, hein? É, aí é isso, tipo, marquei a saída 8h15, aí tipo, 8h, 7h30, já tô ligando pra todo mundo, pô, acorda, acorda, vambora. Aí vem, aí não atende o telefone, tem que vir bater, sacou? É, mas isso tudo faz parte, faz parte, né, sempre bom. Bora, sacou? Daqui a pouco a noite vai, 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 vai. E pensa o gul, e pensa o gul, e pensa o gul. Então, é isso, grande abraço, até mais. E se eu tô indo by your side, by your side, it feels so gul, it feels so gul, it feels so gul, it feels so gul, it feels so gul. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva, um banho de chuva. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva.